Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Alan, boa noite. Gostaria que você avaliasse o futebol apresentado pela equipe do Guarani e, na sua opinião, se você concorda que foram dois tempos distintos, num primeiro tempo onde o Guarani foi superior e num segundo tempo onde a Ferroviária tentou implantar o seu ritmo de jogo. Boa noite. Eu acho que foi um jogo muito equilibrado contra um adversário muito difícil, um adversário que vinha de resultados ruins, vinha de resultado ruim principalmente, e a gente sabia da qualidade da Ferroviária, da força que eles têm dentro de casa. Tomamos um gol muito cedo por desatenção, conseguimos nos equilibrar na partida, tivemos as melhores chances principalmente no primeiro tempo e no segundo tempo é natural que, de repente, o time da casa procure propor um pouco mais o jogo, mas tivemos o controle, aproveitamos as oportunidades, mais uma vez a nossa bola parada, ela foi muito bem aproveitada e muito bem cobrada, né? Então a gente fica contente porque a gente já vinha fazendo bons jogos, tendo bons desempenhos e não tinha conseguido o resultado, mas hoje a gente conseguiu unir as duas coisas. Carlos Rodrigues, Rádio Central, Alan, boa noite. Nos últimos jogos a gente apontou erros, dificuldades do Guarani nas derrotas para Corinthians e São Paulo, mas hoje, depois de uma vitória fundamental, eu queria que você falasse de uma grande virtude que decidiu o jogo, que foi essa jogada de bola parada na primeira trave. Contra o São Paulo já havia tido chances o Guarani, inclusive o gol saiu numa jogada de escanteio primeiro, e hoje o Davó teve duas chances antes e depois o gol que decidiu a partida. Eu queria que você falasse da satisfação de ver uma jogada que, imagino, é constantemente treinada, dar certo e conseguir decidir a partida numa vitória muito importante. Boa noite. É exatamente isso, o trabalho, né? Nós temos aí ótimos batedores, temos jogadores que têm uma bola parada muito forte, tanto na batida como na conclusão. Sabíamos que poderíamos tirar proveito disso, aproveitamos bem quando tivemos a possibilidade e a gente fica feliz porque é fruto do trabalho de todos, né? Como eu falei em outras respostas que eu dei, a gente fica muito feliz pelo resultado, pelo desempenho também, mas principalmente pela resiliência que a nossa equipe teve, né? Você vir de dois resultados ruins, jogando bem, com a possibilidade de pelo menos ter somado dois pontos nesses dois jogos, acaba, vamos dizer assim, dando uma ducha de água fria nos atletas, mas a resposta deles durante os trabalhos que nós tivemos aí antes do jogo da ferroviária foi acima do normal. Todos se empenhando, todos trabalhando, todos acreditando muito no trabalho, tanto é que um dos fatores, a bola parada, como você bem citou, foi fundamental para a nossa vitória e também a nossa postura, né? A guerrida brigando e buscando a vitória, mesmo fora de casa, contra uma grande equipe. Elias Aredes, Rádio Brasil. Alan, boa noite. Diante da atuação do volante Bruno Silva, eu queria que você descrevesse quais foram os benefícios apurados com a entrada desse jogador no meio campo bugrino. Boa noite. Com a opção do Lude, que a gente sabia que a gente precisaria de uma consistência defensiva maior, né? E o Bruno nos dá isso, mesmo sendo um jogador que consegue chegar à frente, que tem uma boa saída de bola, que tem bom passe longo, mas era fundamental a gente ter um pouquinho mais de poder de força física ali no meio de campo e foi o que aconteceu com ele, né? Ele é um jogador que tem um caráter que dispensa comentários, é um cara que sempre trabalhou, que sempre deu apoio para os mais jovens e hoje foi muito feliz, não só pelo gol, mas também pelo desempenho dele, pela liderança que a gente sabe que ele tem capacidade de exercer. Então é um jogador que nos deu um equilíbrio maior, jogando ao lado do Rodrigo na questão defensiva, é um jogador que tem uma característica um pouquinho diferente da do índio, é um jogador que dá uma sustentação maior até por ter sido um zagueiro de origem, mas, como eu falei, não foi só pelo desempenho durante a partida, mas principalmente pelo que ele vem fazendo no dia a dia, que é um dos líderes positivos e com certeza faz a diferença a nosso favor dentro e fora de campo. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Alan. Gostaria de saber qual foi a observação que você teve do jogo passado contra o São Paulo para esse, para você fazer essas quatro mudanças no time e a gente perceber o que deu certo realmente essas mudanças que você fez. Boa noite, Fernando. A gente sabia que a equipe da Ferroviária com o Felipe Marques era uma equipe muito rápida pelo lado, foi meu jogador aí no Cuiabá durante o acesso que a gente conseguiu e o Ludi, que é um jogador que tem essa velocidade, que poderia dar uma consistência e uma competitividade não só defensiva, mas também ofensiva, para a gente poder agredir a Ferroviária pelo lado do campo. O Rafael Martins é um jogador que tem uma experiência, que já tem uma bagagem maior, do que o Gabriel e acho que era o momento da gente poder ver ele em ação e foi muito importante, assim como o Gabriel também foi em outras partidas. O Davó é um jogador que dispensa comentários, é um jogador que é muito acima da média e eu arrisco a falar isso, é muito acima da média como um atacante, porque tem todos os quesitos que um atacante precisa, tem velocidade, tem força, tem presença de área, tem boa conclusão, ajuda no momento defensivo, então é um jogador que a gente sabia que ia nos dar a resposta. E a manutenção ali do Sávio, jogando pelo lado, é um jogador que tem facilidade no um contra um, assim como o Júlio, que dá uma mobilidade maior, nós abrimos mão ali, de repente, de um jogador de articulação, que no caso era o Regis, que vinha jogando e não jogou por questão médica, para dar uma intensidade maior, uma mobilidade maior. E foi o que aconteceu e a gente fica feliz, não só pelo resultado, mas mais uma vez, pelo desempenho e pela entrega de todos os atletas que vêm demonstrando isso, não só no jogo, mas no dia a dia. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Boa noite, parabéns pela vitória, professor. Hoje o Guarani anulou as principais jogadas da ferroviária, as bolas longas e o jogo em cima do Felipe Marques, um jogador muito rápido. o que podemos dizer, professor? O quanto foi importante essa compreensão tática dos jogadores e quanto o Guarani pode tirar do jogo de hoje para a partida de sexta? Boa noite. É exatamente essa leitura que a gente fica feliz, essa compreensão tática, ter essa humildade da gente neutralizar os pontos fortes do adversário e ao mesmo tempo explorar as questões um pouco mais deficientes do adversário. A entrega foi muito grande de todos, tivemos ali possibilidade até de ter de repente um placar um pouquinho mais folgado, mas é uma grande equipe, a equipe da ferroviária com grandes jogadores, com um grande treinador que eu admiro muito que é o Pintado. A gente sabia da dificuldade e também tem outro quesito aí que eu digo que a gente estava querendo essa vitória eu acho que talvez mais do que nunca na nossa vida porque fizemos bons jogos, poderíamos ali pelo menos ter somado dois pontos nos últimos dois jogos e infelizmente não saímos com a vitória. A gente teve um momento ali de frustração depois dessas partidas, mas a resposta que a equipe deu durante esses trabalhos aí desses três dias que nós tivemos foi uma coisa impressionante. Todos os jogadores se dedicando, todos os jogadores assumindo a responsabilidade e acreditando no trabalho e hoje a gente teve uma postura tática quase perfeita, né? cometemos alguns erros e a gente obviamente sabe que precisa melhorar, que precisa evoluir, mas conseguimos a vitória por mérito em cima de bola parada trabalhada, em cima de situações de velocidade que a gente poderia explorar na nossa transição e a gente fica feliz e confiante, né? Feliz por dar o resultado para a torcida e confiante no trabalho que vem sendo feito que eu tenho certeza que vai evoluir cada vez mais e uma vitória dá tranquilidade para os atletas poderem desempenhar cada vez num nível mais seguro. Gustavo Porto, EPTV, boa noite Alan, parabéns pela vitória. Queria saber se essa vitória conquistada aqui contra a ferroviária traz mais tranquilidade para enfrentar o Palmeiras e chegou a hora de vencer em casa, de acabar com esse tabu aí no brinco de ouro e conquistar a primeira vitória? Boa noite. Eu acho que tranquilidade não mais a palavra que eu usaria dá mais motivação. eu acho que a gente fez bons jogos contra o Corinthians principalmente e contra o São Paulo no segundo tempo que poderia no mínimo ter nos dado dois pontos e nós estaríamos ali numa situação muito boa de classificação e essa é a mentalidade que a gente trouxe para o jogo de hoje de manter uma entrega de manter uma postura tática de manter uma qualidade de jogo mas buscar a vitória e a gente fica feliz pelo comprometimento desses atletas. Quando você trabalha numa equipe grande como é o Guarani com uma torcida apaixonada a gente tem que estar acostumado a dar resposta a cada jogo a procurar fazer o melhor a cada jogo e foi isso que a gente fez. Então a gente fica feliz não só pelo resultado de hoje mas pelo desempenho que eu acredito que vem evoluindo a cada jogo. E eu quero só aproveitar tomar a liberdade aqui coisa que eu não costumo fazer mas é uma coisa um pouco especial para mim quero oferecer essa vitória para os meus pais que infelizmente foram acometidos ali pela dengue passaram uma semana ali que muito terrível que a gente graças a Deus conseguiu o apoio dos familiares mesmo estando longe conseguiu uma recuperação de saúde deles hoje estão numa situação mais estável e ontem por coincidência foi aniversário da minha mãe e a gente a gente sente muito quando a gente passa um momento de frustração de resultados a família sente muito e mãe é mãe a mãe ela é é especial para todos nós então eu quero deixar aqui o beijo para minha mãe desejar mais uma vez os parabéns e saber que mesmo longe a gente está junto e podendo fazer tudo aquilo que está a nosso alcance principalmente poder dar orgulho para esses meus pais que são significam muito para mim e também para a nossa torcida que eu tenho certeza que vai esperar e vai alcançar junto com a gente muitas vitórias e muita alegria era exatamente a pergunta que eu ia te fazer a gente ouviu ali na sua conversa com os atletas ia deixar esse momento para você Alan parabéns pela vitória obrigado pela entrevista obrigado pela paciência o local não é dos mais adequados boa viagem de volta e vamos que sexta-feira tem mais obrigado eu que agradeço a todos independente de resultado positivo ou negativo eu só tenho a agradecer até agora a todos da imprensa a nossa torcida e eu tenho certeza que o nosso empenho vai ser cada vez maior porque a gente quer colocar o Guarani no lugar que sempre deveria estar que é na primeira divisão que é brigando com os grandes aqui em São Paulo que é podendo brigar por um título e isso a gente vai vai fazer no dia a dia juntamente com os jogadores a gente vai fazer no dia e aí a gente vai fazer no dia